Beleza pessoal, hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês muito interessante A gente decidiu fazer um boss com 40 pessoas Só que é só o pessoal do clã e quem estava no Discord, tá? Então só pra esse boss tinha 40 pessoas que estavam no Discord Beleza, eu não vou colocar o som no Discord, uma que não fica legal E outra que tava o foda-se Era nego falando pra lá e falando pra cá Até o momento que o parte líder foi passar a calma e todo mundo ficou quieto Beleza? Mas espero que vocês aproveitem o vídeo Fui! 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 Tchau. Tchau. Tchau.